Olá pessoal, bora resolver a sétima questão feita pela VUNESP dessa prova? Se você não viu as anteriores, clica nessa letra aí, já me deram um toque aqui pra onde eu tenho que apontar, pra cá, certo? Pra eu não me perder mais, pelo menos apontar, eu não vou me perder, agora na lousa pode ser que eu me perca bastante. Bom, voltando à questão, essa é a sétima questão dessa prova, a VUNESP caprichou nessas questões, são bem legais, espero que você esteja gostando e também fazendo as questões pra gente estudar junto, certo? Esse período a gente tem que ficar bem guardadinho em casa, quem pode, claro, na medida do possível, mas vamos nos preservar pra que logo mais venham concursos, provas e tudo mais pra gente poder estudar, estudar não, poder ver como estão nossos estudos. E aí, tá estudando? Deixa aqui nos comentários se você tá empenhado aí nos estudos, tô com você, hein? Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, também lá no site do Matemadicas, inscreva-se aqui no canal, assim toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber uma notificação, e não vai perder mais vídeos, iguais as lives. Essa questão, voltando a falar nela, eu vou deixar ela na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui comigo, fechou? Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Muito boa, né? Assim, vou até puxar pra minha câmera de novo. Essa questão, a gente junta vários temas, vários temas. Dessa prova aí, eu vou dizer que essa questão foi a mais elaborada de todas. Claro, tem outras também com grau de dificuldade, mas essa daí foi bem legal porque envolve vários assuntos. Toda questão que envolve vários assuntos, ela fica difícil, e essa daí não foi diferente. Então, já vamos ler o enunciado pra gente resolver. Uma caixa d'água tem capacidade total de 8 mil litros. Quando estava totalmente cheia, ela passou a fornecer água para outra caixa. Há uma vazão constante de 60 litros por minuto e, ao mesmo tempo, a receber água há uma vazão constante de 30 litros por minuto, até ficar com 50% da sua capacidade total, momento em que automaticamente parou de receber e de fornecer água. Durante esse processo, o tempo total decorrido foi de 2 horas e... Então, aí vem a pergunta do problema. Vamos grifar essa pergunta do problema, vamos deixar bem evidente do que a gente quer. Ele quer o tempo total decorrido, certo? Então, o tempo total decorrido. Bom, a gente tem vários dados nessa questão, então, vamos já separar os dados. Eu vou fazer isso aqui, ó, na questão, pra gente ter bastante espaço de trabalho, pra depois a gente fazer as continhas, tá? Aqui em cima eu vou fazer o esquema, porque a gente tem que, primeiro de tudo, entender o enunciado, pra depois a gente começar a fazer conta. Se a gente fizer isso tudo bagunçado, a gente vai se perder, tá bom? Então, vamos lá. Uma caixa d'água tem capacidade total de 8 mil litros. Já vamos escrever isso, vamos desenhar essa caixa d'água. Então, tem essa caixa d'água, o volume total, 8 mil litros. Quando estava totalmente cheia, então, estava cheia de água essa caixa d'água, então, estava aqui até a boca dela, tem a tampinha, mas estava até aqui em cima. Ela passou a fornecer água para outra caixa d'água, a uma vazão constante de 60 litros por minuto. Então, o que aconteceu? Eles acoplaram uma outra caixa d'água aqui embaixo, igual... Igual não, né? Uma outra caixa d'água, vamos ligar uma torneira aqui, e essa torneira vai fornecer 60 litros por minuto. Continuando. E, ao mesmo tempo, a receberá água a uma vazão constante de 30 litros por minuto. Então, não teve só essa torneira instalada, teve essa daqui também instalada, que a vazão daqui de cima de 30 litros por minuto também. Você já pode tirar uma conclusão daqui. Essa torneira aqui, de 30 litros por minuto, ela é mais lenta, ela vai encher em relação a essa. Ou seja, essa daqui vai vazar mais água, e essa daqui vai vazar menos água em relação a essa. Ou seja, se ligar essas duas torneiras juntas, o que vai acontecer com esse tanque? Ele vai esvaziar ao invés de encher, certo? Bom, vamos continuar lendo. Até ficar com 50% da sua capacidade total. Ou seja, quando ele ligou o sistema, o sistema, quando atingiu 50% da capacidade, vai acontecer alguma coisa aí. Momento em que automaticamente parou de receber e de fornecer água. Então, o que aconteceu? Quando chegou em 50% desses 8 mil litros, então, 50% de 8 mil litros, a gente já sabe que são 4 mil litros. Então, vou colocar aqui 50% igual a 4 mil litros. Quando chegou nesses 4 mil litros aqui, o que aconteceu? Ele cortou essa torneira e cortou essa torneira. Então, o sistema parou. Bom, vamos continuar, porque tem mais dados. Na verdade, é a pergunta. Durante esse processo, o tempo total decorrido foi de 2 horas e quanto? É esse quanto a mais de 2 horas que a gente tem que descobrir. Bom, então o sistema está aqui montadinho. Então, diante dessa explicação total do exercício, que isso aqui é o enunciado, a gente agora vai fazer algumas continhas. Então, vamos começar a dar nome para essas coisas para a gente não se perder. Então, vamos chamar essa caixa d'água primeira aqui, essa daqui, vamos chamar ela de A, esse primeiro sistema aqui, A. E essa outra caixa, vou colocar até dentro. Essa é a caixa d'água A e essa é a caixa d'água B. Agora, a gente vai trabalhar com a caixa d'água A e fazer umas contas aqui embaixo. Então, a gente está com o sistema A. Esse sistema A, a gente vai fazer uma regrinha de 3, vai ser o seguinte, tá? É o volume que a torneira sai, solta a água. E o tempo? O volume é de 30 litros por minuto, que está no enunciado. Então, 30 litros em 1 minuto. A gente quer descobrir em quanto tempo, vou colocar aqui, da torneira A, quanto tempo essa torneira A vai demorar para encher 4 mil litros. É isso aqui. Então, voltando aqui o raciocínio. A gente tem um volume que é da torneira de 30 litros por minuto. Então, 30 litros em 1 minuto. Então, a gente quer descobrir quanto tempo, o TA aqui, o tempo da torneira A, vai encher um volume de 4 mil litros. Eu estou indo bem devagar para você não se perder. Vou passar um traço aqui, porque a gente vai fazer as continhas nessa regra de 3, mas a gente vai pensar no sistema B também. É só para você entender o que a gente vai fazer. Então, tem o sistema B, mesma coisa. Temos um volume, temos também um tempo. Esse volume agora é da torneira B. A torneira B fornece 60 litros por minuto. Então, 60 litros em 1 minuto. E o volume que a gente quer atingir são 4 mil litros em quanto? Tempo de B minutos. Beleza? Então, aqui esse tempo de A e tempo de B, respectivamente, aqui, eles vão sair em minutos. Então, vamos já fazer essa regrinha de 3 aqui. Para fazer essa regra de 3, a gente tem que comparar. Então, vamos comparar aqui. Essa daqui é a nossa referência, que a gente está aqui trabalhando com ela. Então, se eu aumentar o tempo, quanto mais tempo eu tiver, maior é o volume de água que vai entrar na caixa d'água. Aqui também já vamos comparar para a gente só fazer conta depois. Quanto maior o tempo que eu tiver, não precisa olhar os números, tá? Quanto maior o tempo que eu tiver, maior o volume da água que vai sair dessa torneira, tá? Então, se você pode ser... Vou até puxar aqui para mim. Pode ser que você esteja perdido nessa hora de regra de 3 para comparar as unidades, porque a gente precisa saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tem um curso de matemática que é bem legal, que pode te ajudar bastante com muita dúvida. É só clicar nessa letra I aqui e você já vai cair no curso. Mas antes, acompanha aqui comigo para ver se você tem alguma outra dúvida, porque tem bastante assunto nessa questão, beleza? Então, bora lá. Então, agora vamos fazer as continhas aqui. Então, fazendo as continhas, vamos ver. Vamos pegar aqui, como as grandezas, todas elas são diretamente proporcionais, então, quando uma aumenta, a outra vai aumentar também. Então, só vamos copiar. Então, vai ficar 1 sobre TA. 1 sobre TA igual a 30 sobre 4.000. Esse zero do 30 e do 4.000, a gente pode cortar. Cortou, cortou. Sobrou para a gente 1 sobre TA igual a 3 sobre 400. Multiplicando em cruz, porque a gente quer achar o tempo da torneira A, quanto tempo que ela vai levar para encher esses 4.000 litros. Então, vai ficar 3TA igual a 400 vezes 1. 400. Esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, o tempo da torneira A, vamos deixar aqui, vai ficar 400 dividido por 3. E se você tentar dividir 400 por 3, vai dar uma conta ruim, vai dar um número com vírgula. Então, deixa desse jeito, porque depois a gente vai ter que fazer conta mesmo. Então, isso aqui, o tempo da torneira A vai sair em minutos. Certo? A gente fez o tempo da torneira A. Agora, a gente vai fazer o tempo da torneira B. Por que eu estou fazendo isso? Para depois ligar o sistema com as duas torneiras ao mesmo tempo. Então, bora lá. Mesma coisa, as grandezas são diretamente proporcionais. E a gente tem aqui, é só copiar 1 sobre TB igual a 60 sobre 400. 400, não, 4.000. Dá para cortar esse zero, vai embora esse zero com esse. Sobrou para a gente 1 sobre TB, 6 sobre 400. Multiplicando em cruz, igualzinho que a gente fez anteriormente. Então, vai ficar 6 TB igual a 400 vezes 1, que dá 400. Esse 6 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar TB, tempo da torneira B, 400 dividido por 6. Certo? Então, a gente tem esses tempos das torneiras. Então, vai sair em minutos isso aqui também. O que aconteceu? A gente tem a torneira A individualmente, quanto tempo ela vai levar para encher esses 4.000 litros? E a gente tem a torneira B individualmente, quanto tempo ela vai levar para encher esses 4.000 litros? Mas a gente quer que as duas estejam no mesmo sistema. É como se fosse isso aqui, só olhando isso daqui. Só isso aqui. Beleza? Então, eu vou desenhar a parte disso daí para você acompanhar o raciocínio que a gente vai fazer agora. Então, a gente tem a torneira A aqui e a gente tem a torneira B aqui. Agora, para a gente não ter problema de regras de sinais, a gente ter um resultado coerente no final desse exercício, vamos pensar. Qual das duas torneiras ela tem a vazão maior? É na torneira B, porque ela tem 60 litros por minuto. E a torneira A é 30 litros por minuto. Ou seja, essa caixa d'água aqui, que está ligada às duas torneiras, ela vai esvaziar, exatamente como o exercício deu. Então, a torneira B é mais forte, ela tem uma vazão maior. Sendo que ela é mais forte, então, a gente vai fazer uma equação das torneiras que isso aqui tem no curso de torneiras e ralos. Exatamente isso. Essa equação, ao invés de começar pela torneira A, a gente vai começar pela torneira B. Então, vai ficar assim. É um volume, vou passar um traço aqui. Um vai ser um volume que vai ser cheio em um determinado tempo. Esse volume é o mesmo aqui, nesse volume, que ele vai também ser cheio, volume, pelo tempo da torneira B. Na verdade, esvaziado. E agora, a torneira A, ela está enchendo algo que está sendo esvaziado. Como vai ser esvaziado, e vai esvaziar, quem vai ganhar é essa torneira B aqui, por isso que ela está aqui na frente. Então, a gente vai lá e subtrai da torneira A. Então, vai ser o mesmo volume, menos a torneira A. Beleza? Como todos esses volumes são iguais, que é tudo no mesmo tanque, então, dá para a gente cortar. Corta aqui, corta aqui e corta aqui. Sobra 1, 1 e 1. E aí, o que sobrou para a nossa equação? Sobrou 1 sobre T, igual a 1 sobre TB, menos 1 sobre TA. Bom, agora é só substituir os valores de TA e TB aqui. Então, vai ficar 1 sobre T, igual a 1 sobre TB. TB vale quanto? 400 sobre 6. Menos 1 sobre TA, vale 400 sobre 3. Bom, aqui é uma divisão de frações. Lembra dessa parte? Mantenha de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Então, vamos lá fazer isso aí. 1 sobre T. 1 vezes esse cara aqui vai inverter, então, vai ficar 6 sobre 400, menos 1 vezes esse cara aqui vai inverter e multiplicar, vai ficar 3 sobre 400. Inverteu. Bom, continuando aqui, 1 sobre T, igual a 6 vezes 1, 6. 400 vezes 1, 400. Menos 3 vezes 1, 3. 400 vezes 1, 400 também. Então, 3 sobre 400. Bom, a gente tem que agora fazer essa subtração aqui. Vou passar lá para cima, para a gente continuar. 1 sobre T. Agora, vou passar um traço aqui. A gente não vai precisar tirar o MMC entre esses dois, porque 400 é igual, então, só mantém o denominador, 400. E só fazer essa subtração aqui de 6 menos 3. Agora, eu quero fazer um adendo, quero fazer uma parada aqui, para você entender por que eu coloquei primeiro a torneira B na frente e depois a torneira A. Porque é o seguinte, você concorda comigo que nessa coluna aqui, a gente tem todo o passo a passo da torneira B. E esse 6, ele corresponde à torneira B. E esse 3 corresponde à torneira A. Se tivesse invertido isso, ia sair menos 3, ia sair um tempo negativo, porque está esvaziando. Mas a gente não quer que esteja um tempo negativo, a gente quer que tenha um tempo positivo. Então, é por isso que eu fui lá e coloquei o primeiro tempo, o tempo da torneira B. Porque a vazão da torneira B é mais forte do que a torneira A. Fechou? Vamos continuar, que tem mais coisa aqui. Então, é só fazer essa conta. 1 sobre T igual a 6 menos 3 vai dar 3 sobre 400. Multiplica cruzado, vai dar 3T igual a 400 vezes 1, 400. Esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo, e, então, 400 dividido por 3. E se você fizer essa continha, você vai encontrar 133,33 minutos. Mas aí, o que vai acontecer? Se você transformar isso em horas, para a gente achar, finalmente, o gabarito da questão, vão ficar 2 horas e quanto? 2 horas, que 2 horas são 120 minutos. Então, 2 horas, 13 minutos. E quantos segundos? Dá uma olhada na alternativa A e alternativa B. 20 e 35. Vamos ver exatamente quantos minutos e quantos segundos. Tudo direitinho. Vou passar um traço aqui, porque agora a gente mudou de matéria de novo. Você percebeu aqui que teve regra de 3, depois torneiras e ralos, e agora vai ser conversão de unidades de tempo. Tem tudo isso lá no curso. Então, vamos lá fazer essa conversão aí. Então, a gente quer... Você concorda comigo que quando a gente fizer essa divisão aqui, vai sair em minutos? Então, vai ficar 400 dividido por 3. O resultado vai sair em minutos. Então, vai dar 4, vai dar 1. 1 vezes 3, 3. Para 4, sobra 1. Baixa o zero. Pega o 10. 10 dividido por 3, vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, sobra 1. Baixa o outro zero. Pega o 10. 10 dividido por 3, dá 3 de novo. 3 vezes 3, dá 1. Dá 9, sobra 1. Estou me adiantando aqui. Bom, e agora para por aí, porque senão a gente vai encontrar esse 133,33 e assim por diante. Não é isso que a gente quer. Bom, a gente sabe que são 133 minutos. Vamos continuar fazendo como? A gente tem que transformar esse 1 aqui em segundo. Mas esse 1 não corresponde a 1 segundo. Qual que é a unidade menor do que minuto? São segundos. Quanto que corresponde 1 em segundos 1 minuto? Ou melhor, 1 minuto tem quantos segundos? São 60. Então, você vem aqui e multiplica por 60. Fazendo isso, é só continuar a conta. 1 vezes 60 vai dar 60, dividido por 3. 60 dividido por 3, pega 6, dá 2. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. Baixa o zero. Zero dividido por 3, dá zero. Então, quer dizer o quê? Que são 133 minutos e 20 segundos. Então, quer dizer... Vou colocar aqui no cantinho para ficar tudo na lousa. Então, quer dizer que essa conta aqui... Vou até mudar de cor. Esse 133 aqui, ele corresponde a... 2 horas, 13 minutos e 20 segundos. E o que a gente está de olho? Nesses 13 minutos e 20 segundos, que é o gabarito da questão, alternativa A. Finalmente! Uma questão muito bem elaborada, muito trabalhosa, mas não é nada de outro mundo. São vários conceitos unidos aí, por isso que deu trabalho a questão. Então, se você perceber e anotar, o que aconteceu? A gente viu regra de 3, a gente viu torneiras e ralos, e depois a gente viu conversão de unidades de tempo. São várias matérias acumuladas aí. Certo? Se você se perdeu em alguma dessas matérias, tem no curso de matemática. Está aqui... Estava aqui na letra I, mas não dá mais para colocar na letra I. Está um link aqui na descrição desse vídeo que você encontra o curso, que pode te ajudar bastante. Agora, se você se perdeu em algum lugar, volta, o vídeo vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui, dá aquele joinha, porque valeu, hein? Deu um trabalhão lascado, mas pelo menos agora você já sabe como resolve as coisas. E bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau! 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 Obrigado.